A produção de gás natural bateu novo recorde no Brasil. Em janeiro foram produzidos mais de 96 milhões e meio de metros cúbicos, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Ao todo no mês, a produção de óleo equivalente foi de aproximadamente 3 milhões e 70 mil barris por dia. Ainda segundo a ANP, o aumento na produção de petróleo em janeiro de 2015 foi de 20,3% quando comparado a janeiro de 2014. Cerca de 92% foi proveniente de campos operados pela Petrobras. A grande maioria foi extraída de campos marítimos. De Brasília, Ana Gabriela Salles.